Café da manhã pra conquistar o seu amado ou a sua amada, rápido e fácil. Pega um cocote, ah não tem cocote, ramecã, preferência uma coisa com tampa. Aí coloca aqui dentro iogurte, sem açúcar, usa aquele iogurte grego? Confia, confia que vai dar bom. Dentinho de alho, salzinho, pimentinha, mistura, coloca aqui dois ovos, mais salzinho, mais pimenta. Coloca também aqui um pouquinho de páprica, e aí picante ou não, dependendo da sua noite. Coloca dentro de um tabuleiro, tampa e coloca água quente aqui. E forno a 180 graus por 18 minutos. Tira a tampa, coloca só um pouquinho de manteiga aqui e fecha pra derreter. Hum, como pode algo tão simples ser tão bom? Sério, esse iogurtezinho aqui embaixo, junto com o ovo, dá um tchan. Faz pra teu crush, faz pra tua crush. Isso aqui impressiona qualquer um, e é muito fácil. Nossa, isso é bom demais.